Sabe as suas asas E leve com você Seu sonho mais louco Eu quero ver seu corpo Lindo, leve e solto A gente agente, sente, sofre, dança Sempre é dançar Na nossa festa, vale tudo Vai ser alguém como eu Como você Abraça suas asas Solte suas feras Caia na cantaia Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Louco, louco, louco Eu quero ver seu corpo Lindo, leve e solto A gente agente, sente, sofre, dança Sempre é dançar Na nossa festa, vale tudo Vai ser alguém como eu Eu sou um amor Como você Eu sou um amor Eu sou um amor A gente agente, sente, sofre, dança Sempre é dançar Que na nossa festa, vale tudo Vai ser alguém como eu Como eu Como eu Que na nossa festa, vale tudo Vai ser alguém como eu Eu sou um amor Essa festa, vale tudo Vai ser alguém como eu Tchau, tchau